Olá, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês uma mesa de decoração para o dia dos pais. Você está pensando como preparar uma mesa para o seu papai e não está sabendo como? Vamos conferir como que você pode estar decorando essa mesa com o que você tem na sua casa. Olha, vamos lá então. Olha, aqui em cima eu coloquei esta camisa e a gravata. E no bolso aqui, olha, nós preparamos um bilhete para o papai. Olha aqui, olha, esse bilhete nós preparamos, exemplo de pai e aqui dentro, olha, está escrito Amigo, lindo e herói. É um bilhete bem bonito que você pode estar colocando esse bilhete dentro do bolso da camisa e entregando para o seu pai. Fica essa sugestão para você. E aqui embaixo, aqui do lado, olha, eu coloquei, usei a caneca, olha que linda a caneca. Pai, meu herói. Em cima eu coloquei o buchinho. Eu gosto bastante desses buchinhos, eles decoram a mesa, eles deixam bem bonito qualquer mesa para você fazer a sua decoração. É um buchinho artificial. E do outro lado a mesma coisa. E tem outra caneca aqui, pai, meu herói. Que essas duas canecas o Matheus deu para o pai dele. E aqui do lado tem esse vasinho com esse raminho de flor. Flor na mesa do dia dos pais pode? Pode sim, fica muito bonito. E aqui, olha, nessa caixa, é uma caixa de papelão. Eu coloquei uma camisa dentro dela e dentro eu coloquei o presente. Olha que lindo que ficou. Coloquei o cinto. Ficou muito bonito. Fica essa sugestão também para você preparar a mesa para a decoração do dia dos pais. E aqui o vidro de perfume, a caixinha do relógio, o relógio, outro cinto, aqui eu coloquei também na mesa. E aqui dos lados tem dois pratinhos, que pode ser um para a sobremesa e o outro para o salgado. Os dois para salgado, dois para a sobremesa, o que você preferir pôr. Fica aqui o exemplo. E aqui eu coloquei a meia do papai e o sapato do papai. E ficou assim a nossa decoração, a decoração da mesa do dia dos pais. Então fica aí essa ideia para você estar preparando amanhã, 9 de agosto, que nós vamos estar comemorando o dia dos pais. Não somente amanhã, mas todos os dias é dia dos pais também. Mas nós vamos comemorar amanhã, esse momento especial, essa data especial, preparando uma mesa bonita para ele, porque o papai ele merece. Então fica essa sugestão para você. Preparar a sua mesa. Que você, espero que sirva de inspiração para você estar aí preparando essa mesa maravilhosa para você fazer esse agrado para o seu pai. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês e um feliz dia dos pais. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.